Ainda no clima de Copa do Mundo, o sindicato, vou ver aqui, o sindicato dos atletas profissionais de São Paulo organizou uma exposição de bolas gigantes aqui pela capital paulista. Acompanhe com o Fernando Gavinho. 70 obras de arte pintadas em grandes bolas de futebol, espalhadas por toda a cidade de São Paulo. É a Football Parade, organizada em homenagem aos 70 anos do sindicato dos atletas profissionais do estado de São Paulo. A ideia do futebol parede é aquilo, né? É a arte que os atletas fazem com a pintura, retratando a arte que os atletas fazem com os pés e com as mãos. Então é isso, é a arte da bola para a arte na bola. As bolas ficarão pela cidade de São Paulo ao longo de todo o período da Copa do Mundo. 140 artistas plásticos se inscreveram para participar da exposição, mas apenas metade foi selecionada. Eles mandaram o esboço do trabalho, do que eles estavam pensando, e a partir desse esboço, 70 foram os contemplados. Mas a gente fez isso com uma dor no coração muito grande. A gente queria acolher todos e quem sabe, numa segunda fase, a gente consegue colocar todo mundo para dentro. A liberdade de criação foi total. O sindicato só propôs o tema e a criatividade dos artistas fez o resto do serviço. Se a gente for tolher o atleta brasileiro dentro de campo, evitar com que ele desenvolva a sua habilidade, ele não consegue chegar na totalidade do resultado. E o artista, aqui o artista plástico é a mesma coisa. Evidente que a gente dá um motivo, mas tudo aquilo que for feito, que é muito bem feito e que nos é mostrado dessa forma, é muito bem aceito, seja qual for. Depois da Copa do Mundo, ao final da exposição, todas as bolas serão leiloadas e parte do dinheiro arrecadado será doado. Na verdade, o trabalho foi pensado de forma completa, que é a arte da bola, a arte na bola, mas a arrecadação, ela não fica só em termos de lucro para aqueles que organizaram. A gente está destinando também para a filantropia, isso é muito bacana, muito interessante.